Natália, Natália, tá dormindo? Não, Anissa, eu tô treinando pra morrer. Natália, você tá em casa? Não, Maria Anissa, eu tô no Paulo Norte, o furacão levou minha casa pra lá. Oi, moça, eu trouxe meu celular. Ele tá com problema? Não, ele tava cansado de ficar lá em casa, eu trouxe ele pra passear. Tem gente? Bom dia, mãe. Bom dia, filho, vai comer? Vou sim. Quer que eu coloque a comida no prato? Não, põe no chão, eu vou comer lá no chão. Nossa! Não, eu me joguei aqui, ó. Nossa, você chegou. Não, eu vim avisar que eu estou vindo. Nossa, tá tirando foto? Não, é notícia pro Globo Repórter. Nossa, vai sair? Não, eu tô levando a bolsa pra brincar de escolinha lá no quintal. Parcelar! Hoje? Assalto? Não, não, não. É um clipe de sertanejo. Não, não, não. Não, não. É um clipe de sertanejo. Tá tirando foto? Não, não. Eu tô em casa ainda. Então, pessoal Gostou do vídeo? Se sim, deixa um like Se inscreve Se inscreve, se não gostou, dá um dislike E comentem o que vocês acharam Beijos, até a próxima